Fala galera, seguinte, sexta-feira, a gente tá fazendo, então vamos soltar umas imagens pra vocês aí, comemoração dos 80 mil inscritos, botar o Spy dos 80 mil inscritos, então sigam aí, Michael, Foguinho, Cyber, tá nas redes sociais aqui embaixo, e bora pro vídeo galera, tamo junto, voce, valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai ter coisa nova demais, então se inscreve, ativa o sininho e fica ligado que a gente se vê daqui a pouquinho em mais um vídeo no canal. Tamo junto, um grande abraço e obrigado por estar comigo até aqui, galera. Tchau, tchau.